Brasil mantém tendência de avanço no desenvolvimento humano, mas desigualdades persistem. Hoje, mais do que nunca, a maioria das pessoas vive mais, tem mais anos de estudo e acesso a mais bens e serviços em todo o mundo. No entanto, persistem desigualdades, incluindo a desigualdade de gênero. A conclusão tem como base o estudo indicadores em índices de desenvolvimento humano. A atualização estatística 2018, lançada mundialmente nesta sexta-feira, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A nível global, os padrões de vida variam amplamente entre regiões e grupos populacionais, ainda que tenham apresentado melhora nos últimos 30 anos. Além disso, o progresso não é linear e crises podem reverter ganhos. O documento, que divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, para 189 países, levanta a necessidade de se pensar na qualidade e sustentabilidade do desenvolvimento humano. IDH do Brasil apresenta leve crescimento em relação a 2016. Em relação a 2016, o Brasil apresentou melhora de 0,001 no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no valor de 0,759, e no ranking mantém a posição 79ª entre 189 países. Na América do Sul, o Brasil é o quinto país com o maior IDH. Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela aparecem na frente. Teve o quarto maior crescimento do IDH na região entre 2010 e 2017, ao lado do Equador. Entre 2012 e 2017, o país subiu sete posições no ranking. A taxa anual de crescimento do IDH entre 1990 e 2017 foi de 0,081%. No mesmo período, os brasileiros ganharam 10,4 anos de expectativa de vida e viram a renda aumentar 28,6%. Na educação, a expectativa de anos de escolaridade para uma criança que entra no ensino em idade escolar aumentou 3,2 anos. É a média de anos de estudo de adultos com 25 anos ou mais subiu 4 anos. Índices mostram que desigualdade persiste. No IDH ajustado à desigualdade, um método que relativiza o desenvolvimento humano em função da diferença entre os mais e menos abastados de um país. O Brasil é o terceiro país na América do Sul que mais perde no IDH devido ao ajuste realizado pela desigualdade, ficando atrás do Paraguai, 25,5% e da Bolívia, 25,8%. Em relação ao coeficiente de Gini, 2010-2017, instrumento que mede o grau de concentração de renda em determinado grupo e aponta diferente entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, o Brasil possui o nono pior valor do mundo, 51,3%. Baixa participação política e econômica das mulheres derruba índice de igualdade. O documento detalha também a realidade das mulheres brasileiras, desagregando o IDH por gênero e avaliando saúde reprodutiva, empoderando a atividade econômica feminina. No Brasil, o IDH dos homens fica 0,761% e nas mulheres 0,755%. Apesar das mulheres terem melhor desempenho em dimensão educação e longevidade que os homens, a renda das mulheres em RNB per capita é 42,7%, menor que a dos homens, 17,566%. Para os homens, contra 10,073% para as mulheres. Já o índice de desigualdade de gênero avalia desigualdades em três dimensões sensíveis à questão de gênero, saúde reprodutiva, empoderamento e mercado de trabalho. O Brasil ocupa a 94ª posição, com valor de 0,407%. Vale ressaltar que o país com o menor IDH do mundo tem mais mulheres no assento no parlamento do que o Brasil. O Brasil apresenta 11,3%, enquanto o Níger tem 17%. O índice de desenvolvimento humano é um indicador que vai de 0 a 1, e quando mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O índice mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões, renda, saúde e educação. Fonte ONU Brasil. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site,